Vamos de oportunidade de emprego nesta segunda-feira, 15 de maio. Preparado? Então pega o seu celular aí e faz uma foto aí da tela aí e manda pro teu amigo, pra tua amiga ou até mesmo pra você. De repente tá desempregado, né? E tá em busca de uma vaga. Agora é a hora, hein? Boa sorte! Tô aqui na torcida pra que você realmente consiga este emprego. A gente começa aqui no nosso painel, aqui com a primeira vaga, auxiliar técnico de farmácia de manipulação. Veja só o salário, R$ 1.769. O telefone pra contato é o 3524-4620. 3524-4620. A vaga é para trabalhar em uma farmácia que fica na Avenida Clodoaldo Garcia. A pessoa interessada nesta vaga deve ter experiência na área. Então se você tem o conhecimento de auxiliar técnico em farmácia de manipulação, esta vaga é pra você. 3524-4620. E o salário não tá ruim não, hein? R$ 1.769. Chegando agora com a segunda oportunidade de emprego dessa segunda-feira, empacotador. R$ 1.150 é o valor do salário, mais benefícios. O telefone pra contato é 3509-7114. 3509-7114. A vaga é para trabalhar em um supermercado. A empresa oferece plano de saúde, vale-compra e outros benefícios. Então tá aí, então, mais a vaga, mais uma vaga, né? Pra empacotador nessa segunda-feira, tá certo? E pra fechar o nosso TVC Emprego dessa segunda-feira, olha aí, ó, balconista, salário R$ 1.769, mais comissão. Bom, hein? 3524-4620. 3524-4620. E esta vaga é para trabalhar como balconista de farmácia. Então se você tem interesse aí em trabalhar como balconista de farmácia, ganha, o salário tá bom, mais comissão, 3524-4620.